Construída no século XVI, a Capela de Santa Luzia é a edificação mais antiga de Vitória. A capela fica na Cidade Alta e é tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional, o IFAM. A capela é um exemplo de uma construção antiga em bom estado de conservação. Mas para que um prédio antigo seja preservado e a sua história seja contada e vista por diferentes gerações, são necessárias obras de restauro, como a que está acontecendo aqui na Catedral Metropolitana de Vitória. A construção do prédio teve início em 1920. No local onde a Catedral foi construída, por exemplo, havia antes a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, que era a igreja matriz da cidade e começou a ser construída em 1551, quando Vitória ainda se chamava Vila Nova. Mas acabou sendo demolida, a representação de um importante período da nossa história que se perdeu. Esse centro da cidade virou um centro histórico praticamente, com a Catedral, que é mais um exemplo de instituição. Ali existia, por exemplo, a Igreja Matriz de Vitória. Por que não fazer essa Catedral, que é bonita, que é fundamentada em prédios medievais, daquelas catedrais medievais europeias? Mas por que não fazer em outro espaço? Derrubou-se a Igreja Matriz de Vitória, que era belíssima, para construir a Catedral ali, com seus vitrais muito bonitos, com o seu arquiteto, seu estilo eclético, reportando-se às catedrais europeias, mas não tinha necessidade de ser ali. Então, o centro da cidade é uma aula de história, de arquitetura histórica. Ali pela Catedral, Palácio Anchieta, pelo antigo Arquivo Público, o Colégio Maria Ortiz ali atrás, que é mais ou menos da época da reforma do Palácio Anchieta. É uma época de uma ferba de construções no Estado, mas que equivocadamente se construiu sob os escombros de outros próprios, importantíssimos também, coloniais. Outro prédio religioso antigo do centro de Vitória, o Convento São Francisco, tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, foi o primeiro convento da ordem franciscana na região sul do Brasil Colônia. O local começou a ser construído no final do século XVI, a pedido de Vasco Fernandes Coutinho Filho. Passados tantos anos, o local se mantém bem conservado. Próximo da lista, o viaduto Caramuru, que tem uma história curiosa. Foi construído em 1925 para ligar as ruas Dom Fernando e Francisco Araújo e servir de passagem para o bonde, que circulava em direção à Cidade Alta. Mas o bonde nunca teria chegado a atravessar o viaduto. Descendo um pouco, chegamos à escadaria de São Diogo, antiga ladeira da pedra que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta, por onde começamos o nosso passeio. Construída ao lado de um forte de proteção de Vitória, o forte São Diogo, que tinha a posição estratégica de monitorar o acesso à Cidade Alta, A obra da escadaria começou a ser feita em 1942. Ao descer a escadaria, chegamos à Praça Costa Pereira e ao imponente Teatro Carlos Gomes, inaugurado em 1927 com o projeto arquitetônico do italiano André Carlone, inspirado no Scala de Milão. Mais um prédio construído a partir de outro. As colunas de ferro usadas para a construção do Carlos Gomes teriam sido do antigo Teatro Meupomene, demolido após o incêndio. Antes do Teatro Carlos Gomes, existia o Teatro Meupomene, que era todo em madeira de pinho de riga, do final do século XIX. Mas houve um princípio de incêndio ali, e aí aproveitaram a oportunidade e derrubaram o teatro. O governo da época mandou derrubar o teatro. E ali tem lustres de época, pinturas de Homero Macena, que é uma riqueza muito grande, né? E Vitória sempre foi carente de salas de espetáculo, né? Outro teatro importante aqui do centro da capital é o Teatro Glória, que também fica em frente à Praça Costa Pereira. O prédio, com elementos da arquitetura eclética, foi projetado por um alemão e começou a ser construído em 1926. Depois de ficar fechado durante anos, agora em poucos dias ele vai ser reaberto como um centro cultural. É mais um patrimônio histórico de Vitória que vai poder ser usufruído pela população. Mas para que a população possa continuar usufruindo dos prédios antigos da nossa capital, é fundamental que, além de tombados, eles sejam preservados e frequentemente restaurados. Para que as futuras gerações conheçam de perto os locais que, por si só, contam a história do nosso estado. É importantíssima preservação do pouco que nós temos ainda, do pouco que nos restou, para que as novas gerações conheçam Vitória, que tem sido destruída não só nos seus próprios, mas também na sua própria geografia. Tem que haver uma atenção especial para isso. Todo governante que assume a administração de Vitória e do Espírito Santo de uma maneira geral, uma vez que aqui é a sede, tem que prestar uma atenção muito grande a isso, porque isso é muito importante para a nossa história, para a nossa vida, para as próximas gerações de uma maneira geral. Então, vamos lá.